Professor de carreira de química e responsável pela disciplina eletiva de uma escola estadual, Sebastião propôs aos alunos o envolvimento na política. Juntos decidiram pesquisar como são empregadas as verbas de gabinete pelos vereadores e pelos deputados. Os jovens enviaram questionamentos à Câmara e à Assembleia. A resposta veio primeiro do município. Com relação à Câmara, eles enviaram todos os documentos que a gente solicitou, eles enviaram direto no site da transparência. Então, hoje em dia, se você consultar, você vai encontrar tudo lá. Por exemplo, se tem lá a divulgação de atividade parlamentar, ele diz lá que tem a cópia da nota fiscal, se foi um panfleto, tem a cópia do panfleto, se foi uma reportagem, tem a cópia da reportagem. Já no levantamento feito na Assembleia Legislativa, o grupo constatou que de janeiro a agosto de 2017, cada deputado gastou R$ 240 mil, totalizando R$ 30 mil por mês de verbas indenizatórias. Mas os valores estavam divididos em apenas três grandes grupos, combustíveis, locomoção e consultoria. Os estudantes, então, enviaram ofícios por e-mail pedindo detalhes dos gastos. O professor também protocolou o ofício em cada gabinete, mas apenas oito dos 29 deputados retornaram o pedido e a resposta foi padrão. Pedro, que participou da pesquisa e agora cursa a faculdade de direito, não se conforma com as respostas recebidas. É uma transparência que ela fica na fala, não na ação. Falar bonito e não fazer, não adianta de nada, foi o que ficou provado. Eles têm sim que prestar conta, porque eles pediram o nosso voto e se eles pediram a nossa confiança, então que demonstre que nós não erramos. E até o momento, eu não vi que nós acertamos em nenhum momento. O grupo de pesquisadores decidiu então fazer denúncia no Ministério Público e em 22 de novembro de 2017, recebeu a resposta de que o pedido de informações não foi feito de forma adequada e que as perguntas deverão ser encaminhadas para o serviço de informação ao cidadão. A gente está aguardando agora o Ministério Público, para ver o que vai ser. Mas eles foram, eles se dedicaram bastante, tanto é que a gente só tinha quatro alunos, eles produziram tudo isso aqui, eles foram bem dedicados. A pesquisa sobre o destino das verbas indenizatórias dos deputados e enfrentou impedimentos neste início de ano, mas deve continuar no segundo semestre. Apesar dos entraves encontrados, o educador tem certeza, os estudantes nunca mais terão o mesmo olhar para a política. Eu acredito que a visão sobre participação política deles mudou a partir desse momento. Eles perceberam que participar da política não é só você ir lá e votar e torcer para dar certo, e para você participar também você não precisa filiar um partido, você pode participar como cidadão. E ao invés, quando você vê alguma coisa meio suspeita, ao invés de você ir para as redes sociais e fazer texto e tal, e xingar todo mundo, pede informação, entendeu? Vai direto na fonte, pede informação. Pedro tem muitos sonhos com a carreira no direito e no momento não tem planos de ingressar na vida política. Mas de uma coisa tem certeza, quem não vai receber seu voto nas próximas eleições. Alguns nos responderam, alguns nos mostraram que são diferentes. Esses sim nós temos que reelegê-los. Aqueles que não, falando agora como eleitor, aqueles que não nos responderam, pode ter certeza que o meu voto, e o voto é de muitos daqueles que param para me ouvir quando eu comento ou quando sou questionado sobre determinado assunto, tenho certeza que o meu voto eles não terão.